E aí galera, beleza? Como que cês tão, seu louco da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, eu tô numa semana aqui insana, tá ligado? Uma semana que eu tô atrás de comprar uma casa pra mim, eu tô atrás da minha mansão, tá ligado? Mas isso tá saindo aí meio-dia no canal, tô indo ver várias casas, então essa semana, mano, tá sendo uma loucura! E também, cês tão notando que eu tô com uma camiseta nova, essa camiseta aqui faz parte de apenas um dos modelos novos que tão pra sair, que é a linha do Jack, né, mano? Mano, tá muito top! Logo, logo vocês vão saber dessa novidade aqui, eu vou mostrar pra vocês, vou colocar lá no site, e os modelos que tão lá vão sair, então se você ainda não tem, corre lá e garante aí pra você! Hoje, a gente tá aqui pra fazer uma corrida de minimoto! Eu tô aqui, junto com o Eduardo, e, mano, a gente montou um circuito, fala aí, Eduardo, ó, um circuitinho aqui de minimoto pra gente fazer! Galera, o circuito vai se basear aqui, ó, da seguinte forma, vou mostrar pra galera o circuito, Eduardo, pra galera entender como que vai ser essa corrida! Vai lá, ó, liga aí o trem! Lase! Tá afogada? Tá ligada? Vem aqui, me segue, Eduardo, ó! Primeiro, vai ser por aqui, galera, ó! Vou ter que passar por aqui, pelo canto da piscina, logo em seguida, e ali na frente dar a volta na cadeira! Volta! Isso, vai lá, vai lá, pra galera entender! Esse vai ser o circuito, e logo em seguida, ai meu Deus, calma, não me atropela, mano! E logo em seguida, Eduardo, vai ter que dar a volta aqui, ó, na piscina, tá ligado? Vai ter que dar a volta, isso, vai por ali, vai por ali pra galera ver! Por ali, mano! Isso aí, mano! E aí? Vai ter que dar outra volta aqui, outra volta aqui, e parar bem aqui! Isso aí, mano! Agora que a galera entendeu, eu acho que já dá pra gente começar, não é mesmo? É difícil passar aqui, hein? Aqui é mais difícil? Aqui é um pouco mais complicado! Mano, esse circuitinho aqui vai ser legal pra gente treinar aí os rolês de Minimoto, e pra gente descobrir também aqui quem que tem mais agilidade em bolear essa Minimoto, em tocar a Minimoto, tá ligado? Cada um aqui em casa tem uma Minimoto, e a gente vai fazer esse desafio com a Azuzinha, porque a Azuzinha, mano, ela tá forte e tá andando muito, tá ligado? Então, vamos começar isso aí? Tá pronto aí, Eduardo? Ó, fazer o seguinte, mano, vou colocar aqui o cronômetro no celular, beleza? Linha de largada, Eduardo, vai ser aqui, beleza? E, mano, no meu já, pode ser? Ó, um, dois, três e foi! Foi! Vai, Eduardo! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ele foi! Ele foi! É o Eduardo da Minimoto! É o Eduardo da Minimoto! É o Eduardo da Minimoto! Ô, louco! Tem que chegar aqui, tem que chegar aqui! Parou, parou, parou! 18 segundos! Muito bom! 18 segundos, eu vou com um capotinho? Mano, faz parte, relaxa, fica tranquilo! Ó, agora, mano, vai ser a minha vez! 18 segundos, ponto 11, mano, 18, ponto 11! Ah, mano, você tá ligado, né, que aqui toca muito, né? Ah, pra mim, você perde, amigo! Posiciona ela aí, posiciona ela aí! Zerei! Tá! Tua câmera! Ó, vou me posicionar aqui, mano, vai que liga, né? Difícil! Minha foto esquentou, velho! Aí! Isso é a hora, isso é a hora! Ó! Pode ir! Um, dois, três, e já! Valendo! Vai, 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 vai! Deu! Morreu! Liga, liga, liga! Já perdeu o segundo! Perdeu o segundo! Faz a curva, vai! Ô, ô, ô! Pera aí, pera aí! Ô, Mike! Ô, Mike! Tem um maluco lá em cima, lá, espiando lá, ó! Ô, maluco! Quem que é você? É o vizinho, mano! Hã? Ô, careca! Vai, câmera, vai, câmera! Tó, tó! Pega aqui, pega aqui! Pega, câmera! Eduardo, ele correu pra... Ele correu pra trás, mano! Você vai subir aí? Sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí! Cuidado, cuidado com a calha, Eduardo! Cuidado com a calha, pisa mais pra frente! Tó, 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 câmera, tó, câmera! Tô com você! Você consegue vir? Mano, não tem ninguém aqui! Não tem ninguém aqui mais! Ué! Não tem ninguém aqui, não! Mas você não viu? Matinho, cara! Você não viu ainda, sobe aí, brigou com ele? Não, não tem ninguém aqui, mano! Não tem ninguém aqui, mano! Não tem ninguém, mano! Até machuquei de novo, velho! Mano, pelo que eu vi, parecia um vizinho, tá ligado? Eu vi só um binóculo! Eu vi, cara de binóculo! Eu vi, cara de binóculo! Cara de binóculo, cara de binóculo, cara é! Vendo a filmagem, você é ele ou não? Será, mano? Que esse vizinho ia aprontar mais essa? Por que que ele... Por que que tinha alguém espiando a gente? Isso é invasão de privacidade! Invasão do domicílio, mano! Mas eu ganhei a corrida, pelo menos? Eu ia ganhar? Não, você perdeu! O que foi isso, mano? Eu vi, mano! Eu vi o cara, velho! O que você falou, ele tava ali, olhando! Vamos ver daqui, é perigoso! Caraca! Nossa, que ativo! Mas como tem isso? Mano, se tinha alguém aqui... Não sei, mano, dá pra dar... Não sei, ó! Olha ali! Tem uma cerca ali que tá trançada, mano! Será que... Não sei se você vai conseguir mostrar bem naquele canto ali, ó! Verdade! Não sei se você tá vendo que tem uma de assim e outra de assim! Pra pessoa poder passar, não é? Sem tomar um chocão! Será que é ele? Tem que arrumar aquela ali, mano! Que ele gosta de deixar assim, senão não vale de nada a cerca! Nossa! Galera, não entendi muito aqui o que rolou, tá ligado? Quando o Eduardo falou, eu olhei, tinha um cara de binóculo aqui em cima, ele era careca! Tipo assim, bem parecido assim com o vizinho, né, mano? E... Eu tô no choque, mano, né? Tava brincando ali de boa! Quando de repente aí acontece um negócio desse, né? Onde é cedo aqui, Eduardo? Pra nós... Vamos ver essa filmagem, tá ligado? Pra nós ver certinho! Vamos ver essa filmagem aí! Mano, quanto tempo será que ele tava ali? Quanto é só a minha, mano! Porque, mano, a gente ia acabar de chegar aqui! Se ele tivesse subido enquanto a gente tava aqui embaixo, eu acho que a gente ia ouvir o barulho das telhas, tá ligado? E eu não escutei nada! Eu não vi barulho nenhum lá! Caraca, mano! Como que nós subimos aqui em cima tão rápido, velho? Subiu que em boa, né? Não vi nada aqui em cima! Mas eu vi lá de baixo, tá ligado? Segura aí, segura aí! Lá de baixo eu vi, mano! Eu tenho certeza! Eu não tô ficando louco! Ah, eu tenho certeza também! Eu tava com binóculo, mano! Mas... Caraca, hein, mano! Nossa, eu subi igual um jato pelo escorregador ali, você viu? Eu vi, mano! Mano do céu! Galera, deixa eu descer daqui, mano! Descer aqui do escorregador, tá ligado? Galera, eu tô muito assustado, mano, com isso, velho! Não sei, mano! Eu vi o cara, o Eduardo me avisou, tá ligado? Quero ver agora a filmagem pra saber que hora que aconteceu isso, tá ligado? Apesar que na filmagem não vai dar pra saber, mas dá pra gente saber por isso aqui, ô, Eduardo! Tem a câmera! Tem a câmera de segurança, mano! Tem aqui a câmerazinha de segurança aqui, tá ligado? Tem mais ali no fundo, só que a do fundo só filma o fundo, tá ligado? Não filma ali o telhado, né? Porque não tem como ter uma câmera que filma de lado o telhado, aquele lado lá da no fundo do vizinho, mano! Olha só o jeito que você tá com a câmera de moto aqui! Coitada, mano! Guarda ela aí! O coronavírus tá rolando até agora! Perdeu! Sete minutos! Mas eu ia ganhar, filho! Não ia, porque você deixou a mão de direitos ligados! Agora não importa, o que importa, isso aí era uma brincadeira, mas o que aconteceu não é, mano! Não, não é! Tá ligado? Tem que ver certinho, porque se ele tava ali em cima, tem como entrar aqui na cara! E você sabe, né, mano, que ele tá bravo com nós! Ver se foi o vizinho mesmo! Depois da água... É, depois da água ele tá pistola, então eu não duvido, mano! Tem que ficar esguido! Galera, galera, é foda, mano! É foda que, tipo assim, até meio que corta a brisa essas coisas, velho! Se for o vizinho, eu acho que é até beleza! Porque o vizinho já provou que... Isso é chato, né, na verdade! Mas se for um ladrão, tá ligado? E se for uma pessoa querendo fazer alguma coisa ruim com a gente? Isso aí que eu fico meio assim, né, mano! Vou fazer o seguinte, velho! Vou encerrar esse vídeo! Infelizmente não conseguimos aqui concluir a corrida de Minimoto certinho, mas se vocês quiserem a gente termina essa corrida! Vou olhar agora a filmagem, vou ver se realmente foi o vizinho, não dá pra saber ainda! Parecia muito ser ele, só não dá pra identificar muito bem! Porque é um pouco longe ali o telhado, não sei se vocês viram a distância que é aí, é bem alto, sabe? Só que aqui pelas casas do fundo, dá pra entrar ali, tá ligado? Dá pra entrar, então... Aí que eu fico meio assim, sabe? Agora eu preciso ver a filmagem, ver do que que se trata, sabe? Mas eu tive uma ideia aqui, mano! Eu vou levantar o drone e vamos dar uma olhada aqui no bairro, mano! Vamos ver se não é o vizinho, mas que ele tá andando por aí, tá ligado? Porque se ele tava ali em cima, talvez ele deve estar escondido ali pra trás, mano! Não tinha como ele sair tão rápido, não! Ele fez alguma coisa, ele só não se escondeu em cima do telhado, mas talvez ele tá escondido em cima do muro ali, não sei, do vizinho, alguma coisa assim, galera! Eu vou fazer isso, mano! Eu vou pegar o drone lá, tá ligado? E vou levantar, vamos tentar achar alguma coisa! Bom, vou entrar esse vídeo por aqui, porque agora eu tô com pressa! Vou levantar o drone, vamos lá! E bom, deixa aí nos comentários a opinião de vocês! Se inscreve no canal que é novo, deixa o likeão que me ajuda demais! E partiu levantar o drone aqui, mano! Até a próxima, hein, é nóis! Valeu! Fui! Fui!